Pelas perguntas em relação à praça e em relação à pavimentação. Em relação à pavimentação, à recuperação das pavimentações existentes, nós temos sim todo um planejamento da Secretaria de Infraestrutura para realizar com recursos próprios a recuperação dos nossos pavimentos que estão danificados. Essa recuperação já iniciou, nós temos aí um planejamento para agora ainda, no mês de abril, iniciarmos pelo Distrito de Juá a recuperação de 100% do pavimento que lá está danificado, já houve todo um trabalho de medição desses pavimentos a serem recuperados e a sede do nosso município passará também por recuperação que não necessitará ser após conclusão do Juá, poderá ser paralelo. Para isso, nós estamos na fase de contratação de pessoal para fazer esse serviço. nós sabemos que a gestão pública passa por muitos processos burocráticos que acabam muitas vezes desacelerando tudo o que a gente quer que seja feito muito rápido, mas nós somos obrigados, por força de lei, a cumprirmos as questões processuais de contratação, de chamamento de pessoal. Então, nós iremos publicar um novo chamamento de profissionais calceteiros para contratação imediata pela Prefeitura para ser feita a recuperação dos nossos pavimentos. E estamos em processo de licitatório para contratação de empresas e de fornecimento de material de construção para que nós possamos dar celeridade a esses trabalhos. Ainda sem ter essa licitação, alguns concertos estão sendo feitos, quando já existe lá no local a pedra, a areia nunca é problema, e até custeando o nosso próprio bolso quando é necessário, quando é um caso de emergência, é uma tampa de um bueiro que quebrou, é uma pedra de paralelipípedo que precisa ser adquirida ali para fazer aquele concerto específico na nossa Avenida Paulo Bastos. Então, esses pontos emergenciais vão sendo socorridos, mas nós temos um grande projeto para a recuperação dos pavimentos existentes e nós temos também recursos garantidos, muito recurso garantido, com projetos em análise junto à Caixa Econômica Federal e junto à Secretaria das Cidades do Estado do Ceará para pavimento de inúmeras ruas da sede do nosso município e dos distritos que ainda não foram pavimentados, como é de conhecimento da população, de grande parte dela. Na última administração do Nonato, ele conquistou muitos recursos para pavimentação, inclusive fizemos muitas publicações informando que o nosso objetivo era zerar toda a questão de pavimento, pavimentar todas as ruas do nosso município. E aí conquistou-se o recurso, elaborou-se os projetos, veio a pandemia que acabou desacelerando muito a análise desses projetos, técnicos que ficaram trabalhando em home office e aí com toda a dificuldade de comunicação, mas nós temos recursos garantidos, projetos elaborados em análise tanto pela Caixa Econômica quanto pela Secretaria das Cidades para pavimentação de inúmeras ruas, inclusive eu vi aí nos últimos dias nas redes sociais solicitações desta natureza falando sobre pavimentação. Então o nosso município tem um diferencial, ele trabalha em cima do que o nosso município precisa, nós estamos sempre dispostos, nunca negamos o inegável, tem aquela rua, ela precisa ser pavimentada, mas nós precisamos buscar recursos para fazer aquilo acontecer. E quando não conseguimos, e é um caso urgente, por várias vezes já fizemos com recurso próprio, e assim continuará sendo feito. Agora a nossa administração acabou de fazer 100 primeiros dias. Então nos deem um tempo que as coisas serão resolvidas. São inúmeros e inúmeros metros quadrados de pavimento que ainda tem para ser realizado fruto da administração do ex-prefeito Nonato. E nós garantiremos aí mais recursos para pavimentar o que ainda não tinha sido conquistado de recursos para pavimento. Em relação à nossa Praça da Juventude, nós temos aí uma obra de anos e anos em construção. Infelizmente, por conta de muitos erros no projeto inicial, essa obra se arrasta por muito tempo, porque quando chega numa última fase, chega na fase de acabamento tal, quando se vai conferir, faltou isso e isso. Quando chega na outra fase, faltou mais isso e isso. Aí o município faz a adequação, envia para a Caixa Econômica, que é a prova, que vem, que adequa a licitação, vai para a execução. Quando chega na outra fase, começa-se tudo de novo. Isso demora na liberação de recursos. A pandemia também atrasou esse processo, mas nós estamos em tratativas, cobrança, para que nós consigamos concluir esta obra e entregar à população essa tão sonhada Praça da Juventude, garantindo aditivos para custear as despesas extras dessa obra, que a obra já é uma obra de um grande porte, de valor vultuoso. E nós garantiremos todo o investimento extra para que ela possa ser entregue à população.